É assim que o pessoal vive a cor, já, mano. Ô, gente. Deixa o like no canal aí. É, canal Ivan Vaqueiro, sentindo canaria, né? É, mas canta, o pessoal quer você cantando. Eu tô meio bebo, mas... Vai. Ivan Vaqueiro é um caba velho. Vai beber, oi? Não, eu não vou beber, não. Já tô meio bebo, né? Aí bebo eu tô topado. Ivan Vaqueiro é um cabelo estacionado. Tem uma menina perguntando aqui se você é solteiro, é solteiro? Tá solteiro? Sou. Aí eu perguntou aqui, ele já levou o Gaia? Ele já? Eu tenho toda hora. Ele já levou, sim? Quem quer levar? Olha, Ivan. Levou não, padre. Levou? Conta sua vida um pouquinho, conta. Ô, Ivan Vaqueiro. Sua história? A minha vida é assim, sabe? Sim. Você cheira aí, cara. Não, mas... É só um medo, pô. É só um medo, mas... Conta um pouco da sua vida, da sua viagem aí. Uma paixão antiga. Fala aí. Que dói no coração. É chorar, né? Se chorar, eu não vou gravar. Ô, Ivan. Você... Você é uma pecora de... De ouro? Não, tem pecora. E as a pecada? Por favor, você é pecada, mano? Se encarrou, menino. Esse é o... Há, por favor... Você não vai tirar a água não, hein? Hum... Não, não. Não vai tirar a água não, hein? Você tira custe assim? E aí E aí E aí Não, papapu E aí